Ajustando o contraste do visor Você poderá ajustar o contraste do visor mantendo a tecla 1 pressionada, enquanto pressiona a tecla mais ou menos. A combinação da tecla ON, mais, produz um visor mais escuro. A combinação da tecla ON, menos, produz um visor mais claro. Conteúdo do visor da calculadora No topo do visor encontrará duas linhas de informações que descrevem as configurações da calculadora. A primeira linha mostrará os caracteres, que mostram o modo de operação. Aqui se aparecer algébrico, está em algébrico. Se não aparecer nada, está em RPN. O ângulo, as coordenadas, polar, retangular. E aqui a base, número real e a variável principal da HP. A segunda linha mostrará os caracteres, ROM, indicando que ROM é o diretório atual na memória da calculadora. Então aqui a pasta que você está neste momento. Associado às seis teclas do menu, de F1 até F6, como a HP possui apenas seis menus exibidos por vez, o menu pode ter mais do que seis entradas. Para mover para a próxima tecla, para a próxima página, pressione a tecla NEXT, NXT. Está aqui então. Configurando hora e data na HP. Shift direito, time. Vamos na opção 3. Ok. Coloca a hora e a data certa. Escolhe o modo de exibição. E aqui, se quiser a data, no sistema mês, dia, ano. Ou, clica aqui no SHOES, vamos dar dia, mês e ano. Vamos escolher dia, mês e ano. Ok. Para exibir o relógio no canto direito superior da HP, tecla modo, DISP, ou F4, vai com a setinha até na opção clock, e marca CHK, check. Simplesmente aperta OK e OK. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Função Lean. A calculadora apresenta a função Lean para calcular os limites das funções. A função Lean está disponível nas teclas. Shift direito, cat. Aí procura a função no catálogo. Ou através do menu Calc, Limites and Series. Vamos calcular um limite utilizando o Equation. Vamos digitar uma equação qualquer. x² mais 3x. Seleciona toda ela. Shift esquerdo, Calc, Limites and Series. Vamos calcular. Um abraço. Vamos calcular o Equation. Vamos. Vamos. Vamos.